Música Bem vindos a mais do Chapéu do Presto E a gente veio aqui pra falar sobre Rebirth Basicamente a gente vai ter um monte de mensal Mas elas vão estar focadas em um personagem específico Tipo, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Superman, Lanterna e Action Comics Todas essas elas tem edições quinzenais dos personagens Então Action só tem Action, Superman só tem Superman E Lanterna Verde que é o único que vai ser um mix mais ou menos que vai reunir Tanto Lanterna Verde quanto Hal Jordan e o... E eu já sou um ponto completamente distoante disso Porque eu gosto do mix Eu gosto do mix, vou defender Porque eu acho que ele possibilita Primeiro que ele barateia a revista Eu também não queria que mudasse Eu acho que esse ULWC Ele é um papel bom Mas ele é um papel bom Pra uma revista que já foi Já foi consagrada Ou já foi Já foi editada uma vez Eu vejo o papel da revista em quadrinhos Ela tem que atingir o maior número de público Pra atingir o maior número de público ela tem que ser mais barata E uma revista que agora são 50 páginas E custa 7,50 Muita gente vai parar de comprar O ponto do mix é que quando você tinha várias histórias juntas Tipo eu defenderia um mix de Superman com Superman Action Comics junto E uma outra vai Superman Extra Que vai ter o Superman Chinês A Supergirl, a Superwoman Que essas daí são mensais As outras são quinzenais E daria pra fazer duas revistas diferentes Pegando todo o universo de Superman Com um papel Pisa Bright Que ia dar mais ou menos 7,50 Uma revista de 70 páginas E 10 reais uma revista de 100 páginas Da forma que tá Eu acredito que Eles vão lançar várias revistas Vários encadernados O que não vier em mensal Vai vir encadernado Mas só vai vir o primeiro arco de muitas histórias E algumas histórias eu acredito que a Panini nem vai lançar Porque não é vendável A gente vai deixar de ver muita coisa aqui no Brasil Que antes tinha possibilidade através do mix Mas eu sei que eu estou Porque todo mundo tá comemorando Eu em compensação Tipo eu fazia a assinatura E eu tinha acesso a 400 páginas Acho que a 400 páginas Eu tô chutando E caiu pra 300 por exemplo O número de histórias que eu lia Era muito maior do que agora E pelo mesmo preço Até mais caro Com um valor mais alto Então Eu não gostei disso Nesse primeiro vídeo Já deu pra entender mais ou menos Esse debate Que gerou Essa mudança das revistas DC Ou das revistas da Panini em geral Tanto com questão do papel Do fim do mix Que na verdade era uma coisa Bastante comentada E bastante pedida Por muita gente E agora A Panini tá com várias revistas da DC Basicamente ela tem 3 pacotes de assinatura E ainda vão vir as revistas As revistas Os Encadernados Algumas que não tão nem em pacote de assinatura Então pra tentar Falar sobre todas as revistas E não ficar tão maçante o vídeo A gente dividiu em dois Em dois vídeos Pelo menos pra falar das mensais E depois dos Encadernados Possivelmente cada um vai fazer o seu Específico dele Porque vão Pelo menos o projeto É que todo mês vai ser lançado Dois ou três Se eu não me engano em junho Tá planejado pra sair Aquaman E Arqueiro Verde Em julho o Flash Pelo menos E tem muito mais personagem pra sair Então a gente vai começar com Do Superman Porque foi o personagem Que eu comecei a ler quadrinhos E eu meio que desanimei Com os novos 52 E reanimei com o retorno dele Desde a convergência O retorno desse Superman Desse Clark Kent e Lois Lane Que eu acompanhei desde Desde 94 Que foi quando eu comecei A colecionar E um dos carros-chefe São alguns Personagens que estão Realmente em destaque Eu acho que o O Batman recebeu bastante Destaque nos novos 52 Ele não é secundário De maneira alguma Mas Superman Ele é um dos maiores destaques Dessa Dessa nova leva E a revista do Superman É a que vai dar Essa Um dos pontapés iniciais Logo no começo É o Peter Thomas E o Patrick Glison Os desenhos são Do Doug Manquin A arte final Do Jamie Mendoza E as cores Do Will Quintana Depois Esses dois autores Essa equipe criativa Basicamente Ela vai continuar Essa primeira edição Que a gente também Não falou Toda A nova série Do Renascimento Foi precedida Ou pelo menos A maioria delas Foi precedida De uma edição especial Que seria O nome da revista Rebirth Número 1 E nessas revistas Que a Panini lançou Ela começou com a Rebirth Nesse caso O início da história Vai retomar A morte Do antigo Superman Do universo Dos 952 Que é o universo Que ainda Continua valendo E o O aparecimento Do Do Clark Kent A primeira interação Dos dois E a primeira história Vai falar Vai contar justamente É uma interação Entre o Superman Ainda Não Entrando Não voltando Não Que ele não retornou De vez Para a vida Super heróica Ele vai encontrar Com a Lana Lang Que está tentando Tirar o corpo Ou que sobrou Do corpo Do Superman Dos 952 O Clark Tem esperança Que ele vai retornar A vida Como ele retornou Uma vez E a Lana Lang Só está lá Para retirar As cinzas Do Clark Que ela conhecia E enterrar Junto com os pais Em Esmóvel É uma história Bem Bem legal Que vai mostrar Mostra bem Essa A interação Esses dois universos Como funcionam As regras Desses dois universos E aí Quando começa Mesmo a revista A primeira O primeiro arco Vai focar Nessa Na reentrada Do Superman No universo Desse universo Novo universo Que ele está Vivendo Ao mesmo tempo Que ele está Uma conta Do filho dele Que é o Jonathan Aqui Está despertando Seus poderes Híbridos De kriptoniano E Humano Nessa Ao atingir Acho que ele está Com 10 10 anos de idade Mais ou menos É uma história Bem legal Mesmo Eu acho Que Eles Os autores Conseguiram Captar O espírito Desses dois universos Que Eu acho Que basicamente As revistas Do Superman São as que mais Vão tratar Ou pelo menos Vão tratar Mais diretamente Desse embate De dois universos Que é o antigo O Pre-Flashpoint E o pós-Flashpoint Bem Na edição seguinte Já Aproveitando O Superman A gente tem Action Comics Número 1 Que é a primeira vez Que vai ter Tem uma revista Com esse nome Uma revista mensal Com esse nome No Brasil A outra revista Que também vai Acontecer Isso é A Detective Comics Do Batman Que a gente vai falar No próximo vídeo E uma coisa Interessante Que a Eu ia falar Abri o Panini Veio todos os nomes Na cabeça Mas na verdade A DC fez Foi que ela Trouxe de volta A Action A numeração dela Que já está Começa no número 957 Não Vocês não vão ver Nesse vídeo É muito pequenininho O número Mas então São duas revistas Elas são quinzenais Também E E a gente vai chegar Pelo menos Vai ter uma comemoração Bastante esperada De chegar no número 1000 Essas duas edições Tanto a Detective Quanto a Action E na Detective Acho que Além desse Renascimento Do personagem Que vai ter Uma interação Do Superman Com o Lex Luthor Que é um Lex Luthor Meio anti-herói Que existe Nesses 952 O Superman O Clark Tendo que se acostumar Com essa nova condição De novo Mas dentro De uma De uma lógica Mais urbana E menos familiar Como a gente viu em Superman Na revista Mensal Do Superman Nessa edição Ele vai acabar No final da primeira action E é Na metade da revista Então não é muito spoiler Ele vai encontrar Com o Apocalipse Com aquela roupa A primeira roupa Que ele aparece Quando ele destrói tudo E termina com a morte Do próprio personagem Mostrando Querendo causar esse impacto De Tanto o impacto De retomada Das histórias antigas Quanto o impacto Do perigo iminente E que esse universo É muito mais perigoso Que o O que a gente conhecia Mas outro lance Bem interessante De Renascimento É que o autor Dessa história Vamos ver se eu encontro aqui A coisa O nome dele Mas é o Dan Jurgens Que é um dos Um dos principais Maestros Da história Da própria morte Do Superman Em meados Dos anos 90 Aqui a gente tem O Patrick Zicker Na arte O Ulisses Arreola Nas cores E o Ulisses Arreola Nas cores O Patrick Zicker Tá fazendo arte E arte final Então a gente vê O Dan Jurgens Voltando Com tudo Pro personagem Que ele Que ele fez carreira Nos anos 90 Ele já Era um Autor conhecido Anteriormente Tem vários trabalhos Interessantes Posterior Mas o Superman Foi uma marca Na carreira dele Outra coisa Interessante É que o Dan Jurgens Já fez Ele já fez Essa retomada Do Superman Nos 952 Mas tinha Tanta interferência Editorial Que Assim As histórias São realmente Muito ruins São o primeiro Eu acho que é o primeiro Segundo arco Da revista Mensal Intitulada Superman Dos 952 Eram bem Ruizinhos Enquanto o Graham Morrison Fazia A action Que envolvia Mais O passado Do personagem Tentando Trazer Aquela ideia Mais dos anos 40 Dos anos 30 40 O Dan Jurgens Fazia a parte Mais Mais recente Mas não foi Não foi muito boa Mas enfim É mais uma revista Que eu tô Eu curti bastante De De ler Acompanhar E Vamos ver O que ele vai trazer Pela frente Aproveitando o filme Da Mulher Maravilha Eu acho que vale a pena Falar Agora Direto De Mulher Maravilha Mulher Maravilha Número 1 Ela vai reunir Tanto as histórias Do Wonder Woman Wonder Woman Rebirth Número 1 Quanto o início Da nova mensal E depois Como ela é quinzenal Vamos ter sempre Duas edições Por Duas edições americanas Por edição brasileira E a gente tem O Greg Ruka E outros Uma equipe Criativa Maior Tanto nos desenhos Quanto na arte Tanto na arte Quanto nas cores Desenho Arte final E cores Que vai Fazer um Conflito Vai trabalhar Com o conflito Da memória Da personagem É assim O Ruka Ele vai Admitir Como verdade Como Realidade Tanto A origem Do Pérez Quanto A origem Do Azarelo Que são Completamente Conflitantes Uma não tem Nada a ver Com a outra Cada uma Tem seu valor Eu gosto Das duas histórias Duas perspectivas Bem interessantes Para trabalhar Uma mesma Personagem Ambos Colocavam ela Em papel de destaque E Bem Eu Estou muito Interessado Em saber O que ele vai Fazer Nessa Nesse arco E tem um detalhe Interessante Que o Ruka Ele vai fazer Dois roteiros Como se ele estivesse Escrevendo duas histórias Da Mulher Maravilha As edições Ímpares Nos Estados Unidos Vai corresponder A história Dela Atual A história Dela Dentro da cronologia Atual Atual Da DC E as edições Pares Que vai ter Uma outra Equipe criativa Uma outra Equipe de arte Pelo menos É o Greg Ruka Mesmo No roteiro Vai fazer A parte Das origens Da personagem Então De certa forma Acaba que A revista Da Mulher Maravilha Vai ter Um mix De duas Das duas mensais Que é a mesma mensal A limpar E a par Contando Momentos diferentes Da personagem Para Explorar Essa Esse conflito De memória Conflito histórico Que ela tem E para finalizar o vídeo Tem Lanterna Verde Essa Assim como Nos 952 Ela tem Uma continuidade Muito grande Com a Com o que veio Anteriormente Eu acho que Desde o Jeff Jones Em meados Dos anos 2000 Se eu não me engano É 2006 Que ele trouxe Raul Jordan De volta O Lanterna Verde Não teve Uma quebra Cronológica Várias coisas Aconteceram Guerras Guerras Do arco-íris Entre várias cores Vários espectros De emoção Que depois O Sam Humphries Que vai pegar Vai assumir Os Lanternas Verdes A arte Do Ethan Van Skiver Com o Ed Benes E as cores Do Jason Wright Bem, ele vai Eles vão trazer Basicamente Quais são as novas Os novos desafios Aqui a gente tem Mais um guardião Perdido Que vai trazer Que vai trazer um anel Estranho Que ninguém conhecia Até o momento Que só ele conhecia Que vai Modificar O universo E que isso vai ser Trabalhado Eu acho Que vai ser Trabalhado mais No Hal Jordan E a tropa Dos Lanternas E na segunda E o segundo foco É trabalhar Com o Simon Bass Ele já vem sendo Mostrado Desde o Desde o comecinho Dos 952 Se não me engano A Lanterna Verde Zero Que seria A décima terceira edição Lançada Acho que em 2011 2012 Deve ser Ele já aparece E a Jéssica Ela vai aparecer Bem depois Mas ela Ela chegou A participar Da Liga da Justiça No finalzinho Dos Dos Novos 52 Usou O anel Do Lanterna Da Terra 2 Tem todo um lance Bem interessante Psicológico Com a personagem Ela até É bem Bem reclusa E a ideia É trabalhar Os dois personagens Como uma dupla Uma dupla De policiais Bem disfuncional Nesse primeiro Primeira edição Do Rebirth A gente vai ter O Hal Jordan Dando a missão Para os dois Cuidarem da Terra Enquanto ele vai Tentar trazer A tropa De volta O primeiro arco Pelo menos Da dupla É enfrentar Os Lanternas Vermelhos Que estão Eles passaram Por um momento Bem complicado No final Dos Novos 52 Que estavam Fadados A destruição E aqui É a chance De eles renascerem Só que eles vão Renascer Destruindo o planeta Terra E os Lanternas Vão estar aí Para tentar Evitar isso As primeiras O primeiro arco Vai contar justamente isso Lá no final Da edição São duas Duas histórias Do Green Lanterns Da dupla E no final Da revista A gente vai ver O primeiro Aquele one shot Do Lanternas Verdes Hal Jordan E a tropa Dos Lanternas Verdes Rebirth Número 1 Mostrando O Hal Jordan Voltando a ser Forjando Seu próprio anel Ele estava Com uma Uma arma Meio estranha Que ele Roubou Dos Guardiões Pouco antes Do Na fase final Dos 952 Agora ele Foge o próprio anel E basicamente Ele vai ter que Enfrentar A tropa Do sinestro Que é a nova Polícia Espacial Aqui a gente vê Até um sinestro Um pouco mais Envelhecido Porque ele Ele gastou Grande parte Do poder dele Numa Numa edição Que eu falei Num vídeo Num vídeo Mais pra trás Que é o prelúdio Desse renascimento Bem É outra edição Que eu gostei É meio estranho E meio Chato de falar Você faz um vídeo Onde todos Os quadrinhos São muito legais E bem Se for pra eleger Algum Eu vou eleger O Superman Que é o personagem Que eu mais gosto E o que eu gostava Mais Nele Que foi se perdendo Com o tempo Era a interação Com os personagens Secundários Então Pra eleger Uma dessas Quatro histórias Quatro revistas Eu fico com A revista do Superman Mas se você puder Comprar todas Acho que todas Estão Estão muito boas Estão numa fase Muito interessante E comentem aqui O que vocês acham Dos Novos 52 O que vocês acharam Deles O que vocês acham Desse Rebirth E dessas novas Séries Que estão saindo Atualmente E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos Tchau 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 Tchau